Tags que indicam importância Vamos ver como que a gente faz para destacar partes do texto Para poder mostrar que elas estão mais realçadas de alguma forma Para isso a gente vai ver as tags strong, em, del, insert e também a mark Primeiramente a tag strong ela é usada para poder marcar texto que tem alta importância Ele é mais importante do que o texto ao redor dele Indicando maior seriedade ou maior urgência para aquele texto Por exemplo, olha este trechinho aqui A gente tem esse não se esqueça que está em negrito A gente quer chamar atenção para esse aviso, não se esqueça Para a gente fazer isso a gente coloca esse texto não se esqueça dentro de tags strong Tipicamente a tag strong é desenhada em negrito pelo navegador A tag em vem de ênfase E a ideia é realçar ou acentuar o texto É basicamente alterar como que a frase vai ser lida Qual que vai ser a entonação Por exemplo, a gente tem uma frase Gatos são animais bonitinhos Se a gente quer enfatizar bonitinhos A gente vai ler a frase da seguinte forma Gatos são animais bonitinhos Daí a gente está reafirmando a característica dos gatos E como que o navegador vai desenhar isso? Ele vai desenhar o elemento em ênfase usando itálico Também temos as tags de del e ins de inserção Elas são usadas para indicar texto que foi removido ou inserido Por exemplo, vamos olhar para este resultado O jardineiro é Jesus e as árvores são nozes Neste caso, nós é um texto que foi removido E nós é um texto que foi inserido Como que a gente faz isso em HTML? Podemos olhar para aqui Usamos a tag del para indicar que um texto foi deletado ou excluído E usamos a tag ins para poder indicar que o texto foi inserido Do inglês inserted Por último, temos a tag mark Que é usada para poder realçar parte do texto Como se fosse aquela caneta marcadora Vamos olhar para este resultado aqui HTML, CSS e JavaScript São as três linguagens da web Quem estava escrevendo este texto HTML Queria realçar o nome dessas três linguagens E como que você faz isso? Usando a tag mark Abre e fecha Então, por padrão, o navegador vai desenhar este elemento Com o fundo com a cor amarela Agora vamos ver como que a gente pode fazer Uma lista de elementos em HTML Em HTML